Na estrada que liga Poços a Palmeiral, no município de Botelhos, a faixa ainda alerta os motoristas sobre a obra, mas a pavimentação já foi concluída. Faltam poucos ajustes para que a via fique completamente pronta. Até a fazenda Aparecida, a pista já recebeu a sinalização horizontal. O restante, até a entrada do distrito de Palmeiral, não foi feito. O que foi realizado até agora já agrada quem passa pelo local. Afinal, foram muitos anos de reivindicações. Tá bom, né? Conservar assim, né? Faltam a sinalização, mas tirando isso, o resto tá bom. Não pode correr, né? Tem uns que ir para o dente, corre demais, né? Dependia muito da estrada. A gente levava uma hora para chegar em Poços. E vice-versa, o pessoal que queria vir para cá, julgava muito do carro porque não tinha quem aguentasse. Agora não, agora a estrada está ótima.